Acho que todo mundo tá sabendo dessa história da queda do Lula, e segundo é que o Ancapsula tá muito mal contada. Vamos ver. E nós vamos falar um pouco mais sobre o acidente do Lula, tá? Porque tem algumas contas que não tão fechando nessa história, tá? Eu vou falar pra vocês sobre algumas desconfianças. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada aqui, tá? Mas existem algumas coisas que tão estranhas. Eu já fiz um vídeo falando sobre a queda do Lula, falei algumas coisas erradas, então vou corrigir também alguns erros que eu cometi aqui, porque a informação tava saindo naquele momento, a gente não tinha muita informação ainda. Por exemplo, eu falei que o acidente teria acontecido na manhã no domingo, e na verdade foi no sábado à noite, né? Foi à noite, então é mais esperado que o cara esteja bêbado, né? À noite, né? Pelo menos o Lula não tá bebendo de manhã cedo ainda. Mas de qualquer forma, vamos entender aqui, porque tem umas coisas estranhas nessa história. A história tá ficando cada vez mais séria, assim, né? Começou falando que não, que ele escorregou e bateu a cabeça, coisa e tal. Aí depois falaram de pontos, depois falaram de traumatismo crâniano, depois falaram de hemorragia em dois pontos do cérebro. Aí, que coisa... Assim, tá ficando uma coisa meio estranha nessa história, né? Aí contaram uma história de que ele tava sentado num banco e o banco caiu e ele bateu com a cabeça. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Furry de extrema direita, Zero à esquerda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Antes de mais nada, o Lula tá bem, tá? Os médicos avaliaram ele, não teve nada de errado e coisa e tal. A gente não tá especulando aqui se ele tá vivo, tá morto, não sei. Nem o inferno que é o Lula. Sei que ela não. O que a gente tá dizendo só é o seguinte, né? O pessoal teve um cuidado muito estranho na hora de dar essa notícia. Ficaram falando aos pouquinhos, a coisa foi ficando mais grave à medida que o tempo tá passando. Dando a impressão de que foi uma coisa muito grave e que foi escondida num primeiro momento, né? Uma outra coisa que eles estão falando. Olha só, repara isso aqui, ó. Lula dá entrada no hospital após acidente doméstico resultar em corte na nuca. Cortou, né? Na nuca, caiu, cortou na nuca. Teria acontecido no sábado à noite e ele deu entrada no hospital no sábado à noite e ficou à noite internado. Foi liberado hoje cedo na internação e decidiu cancelar a viagem à Rússia que faria hoje, né? Tava tudo certo pra viagem à Rússia dele. Repara que fala só um corte na nuca, né? Depois, já começaram aqui, não. Ele se feriu, levou pontos na cabeça, levou cinco pontos na cabeça. E falou que teve uma perfuração cortante e contundente, né? Ou seja, que bateu numa quina ou num machado, alguma coisa que é cortante e contundente. Isso não é estranho no banheiro você escorregar e bater com a cabeça em alguma coisa que seja uma quina, né? Perigoso, hein? Seria esse tipo de ferimento que você tem. Mas aí tem algumas outras coisas estranhas nisso daí, né? Porque o médico dele, o Calil, tava em São Paulo, vocês sabiam disso? Ele foi pro Sírio-Libanês, o Calil pegou um avião de São Paulo pra vir pra Brasília tratar do cara. Olha que coisa estranha, como é que ele vai pra... Por que que o médico dele... Porque, veja, se você escorregar no banheiro, é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Escorrega no banheiro, né? Eu já escorreguei no banheiro, né? Felizmente eu me segurei, machuquei o braço quando eu segurei ali, mas não teve problema nenhum. Agora, acontece, né? Da pessoa não conseguir segurar em nada e bater a cabeça e acabar tendo um acidente sério. Mas você vai no hospital, isso é coisa de emergência. Você vai lá, faz costura e coisa e tal, e o médico te dá um analgésico, né? Porque certamente dor você tem, não tem como evitar, né? Mas assim, mas não é uma coisa que leve a muitos problemas, né? Até porque quando as pessoas caem, existe esse ato reflexo nosso, né? De proteger com o braço. Você pode reparar isso. Sempre que você cai, você tenta proteger com o braço. É instintivo nosso de proteger a cabeça, que é o órgão mais frágil, com os braços, né? Então, isso é uma outra coisa curiosa. Aqui, ó. Aí depois vieram aqui, ó, e o médico explica o traumatismo crâniano e como foi a queda, né? Então, ele tá dizendo aqui que ele teve traumatismo crâniano, ou seja, que é sempre que alguém bate a cabeça no acidente como esse, houve sangramento no cérebro, né? Depois ele confirmou aqui, ó, houve hemorragia, teve pequena hemorragia cerebral na queda. É um quadro em que exames deverão ser repetidos durante a semana. Ou seja, ele vai continuar fazendo exames, porque ainda, né, inspira cuidados isso daí. Aqui, ó. Qualquer sangramento cerebral pode aumentar nos dias subsequentes. Então, essa é a preocupação que ele tem, né? Aqui, ó, ele fala aqui que o trauma não foi pequeno, o trauma não foi pequeno, foi um trauma grande na região occipital. E teve, ele fala aqui em algum lugar, ó, que teve sangramento na região traseira e na frontal. Ou seja, sangrou atrás e na frente. E isso acontece em muitos acidentes, né? Porque justamente chacoalha o seu cérebro. Mas olha só, isso aponta pra uma batida grande. Não é uma batidinha, não é um esbarrãozinho que o cara caiu. E aí que vem o pessoal falando aqui que ele tava sentado, aqui, ó, ele tava sentado numa, num banco. Ele tava sentado num banco e escorregou. Cara, se ele tava sentado, o máximo da altura do cérebro dele pra onde quer que caiu é metade da altura dele, né? Que ser sentado, metade da sua altura já tá definida ali, né? Então, assim, como é que pode ter uma batida tão séria, bater com tanta força a cabeça, assim, a ponto de dar hemorragia em dois pontos, atrás e na frente do cérebro dele, né? E ele precisou levar os cinco pontos atrás, então ele caiu pra trás, caiu com a cabeça, ok? Mas foi uma batida muito forte. Se ele tivesse em pé, seria mais justificado isso. Será que ele tava em cima do banco? Ele tava em pé em cima do banco, escorregou e caiu de uma altura grande dele em pé em cima do banco? Mas o que ele tava fazendo em pé em cima? A verdade é que a gente nunca vai saber, né? Será que a turma do sentado deu uma prensa nele? Vai saber, né, gente? Conspirações, conspirações. Em cima de um banco, né? Enfim, quer dizer que ele tava sentado, que ele tava sentado num banco e escorregou, né? Muito idoso toma banho sentado e não tem nada de errado nisso. É normal, realmente, né? É até confortável tomar banho sentado. Se você nunca tomou banho sentado, experimente um dia, você vai ver que é muito confortável ligar água quente ali, sentar na cadeirinha e ficar tomando sua cervejinha. Você sentado, pra você cair, é metade da altura. Você não tá em pé, né? Ou seja, a sua altura é menor pra você cair. O impacto, no final das contas, a energia que você tem pra bater ali é menor. Não tá estranha essa história? Não tá com uma coisa mal contada nessa história toda, né? Ou seja, não foi uma batida pequena? Não foi uma batidinha. E aí tem um outro aspecto que eu falo pra vocês. A nossa tendência, quando a gente cai, é proteger com os braços. A gente sempre protege com os braços, de forma que, assim, não é que não vai bater a cabeça, mas você tende a bater com menos força, né? Com menos dureza na coisa. Existe uma situação que já aconteceu com uma pessoa próxima a mim, uma pessoa idosa, que ela tava andando na rua e tropeçou e caiu. E teve que ser levada pro hospital, porque machucou bastante, coisa e tal, e o pessoal ajudou ela na rua ali, que ela tropeçou e caiu. Depois, meu amigo, quando os médicos foram ver a coisa, foi o contrário. Porque ela ficou desacordada, ela caiu e ficou desacordada. Eles acharam que ela tropeçou, caiu e ficou desacordada ali. Mas o que aconteceu foi o contrário. Ela desacordou e bateu, e aí que ela caiu, e aí, ou seja, entendeu? A queda foi por causa de ter ficado desacordada. E isso é muito mais sério. Quando você apaga e cai, quando é o caso contrário, dá pra ver que o acidente é muito pior. Por quê? Porque aí o seu braço não... Você não tem o instinto de usar o braço pra se proteger na queda. Então você acaba tendo uma batida muito mais dura, né? Quando é essa situação de você apagar primeiro e cair depois, né? Cair por causa do apagão mental. Porque indica que tem algum problema na cabeça antes da queda, né? Então, eu não sei o caso dele aqui, não sei qual é a situação, mas, assim, tem muita coisa não falada nessa história, né? Dizer que é uma queda seria a coisa mais conveniente. Mas será que o Lula teve um piripaque no banheiro e isso resultou na queda? E não o contrário, né? Não foi a queda que causou o problema cerebral, foi o problema cerebral que causou a queda. Isso é uma possibilidade, né? É, existe a possibilidade do problema cerebral e existe a possibilidade da cana de açúcar, né, minha gente? Vamos, 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 vamos dizer, sério. Qual dos dois, né, acha que aconteceu com o Lula? Bebeu demais, foi lá escorrer agora no banheiro. Esse, pra mim, parece bem plausível. Isso explicaria um pouco o porquê que foi um trauma tão sério de uma pessoa que estava sentada. Você sentado, de novo, você cai, pode cair, é lógico, pode escorregar, pode bater alguma coisa, mas você tende a se segurar, você se protege. Então, dificilmente você vai ter um acidente tão sério assim, né? Enfim, não sei o que está acontecendo aqui, tá? Mas o ponto que eu digo, pro médico dele sair de São Paulo, pra ir a Brasília, cara, foi uma coisa muito séria. Isso daí foi muito mais sério do que eles estão vendendo nessa história aí da queda do Lula, né? E, de novo, se foi o contrário, se foi ele apagou e isso causou a queda dele, né? Ele apagou e isso causou a queda dele. Tem uma coisa muito mais séria, tem que investigar o que aconteceu pra causar esse tipo de coisa. Tem uma série de doenças que podem levar a esse tipo de coisa, de apagão mental. São coisas muito, mas muito mais sérias do que escorregar no banheiro. Então, não sei, né? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer com isso daí. É lógico, tá todo mundo na torcida, tá todo mundo torcendo, mas, né, vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, o pinguço corrupto tá bem por lá. Mas essa história tá estranha. Tem mais coisa nisso daí. Gente, o vídeo do Ancabes tá na descrição. Cortar esse no like e até a próxima. Tchau, tchau.